É isso aí rapaziada, já estamos aqui em casa, vou começar a desmontar agora a moto aí pra dar prosseguimento aí na manutenção dela É, vou começar tirando essa roda aqui pra ver o que que tá acontecendo com esse freio traseiro aí que ele tá fazendo uns barulhos estranhos, tá agarrando Eu vou desmontar aqui a roda, vou dar uma olhada no freio e já mostro pra vocês aí, beleza? Bom rapaziada, vou tirar a roda aqui ó, já soltei aqui a porca da roda, agora vou tirar o eixo né, sacar ele aqui e vou tirar a roda ali do lugar E já mostro pra vocês aí como é que vai tá ali por dentro ali a questão da lona de freio Bom galera, tirei a roda aqui e já de cara descobri uma alteração aqui ó, vou tirar aqui a coroa Olha aí Olha aí Olha aí as buchos que amortecem a coroa como é que estão Parece que foi montado errado isso aqui Pera aí Gostado Olha 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 o perigo Tá vendo porque que você deve sempre quando comprar uma moto Procurar conhecer a moto, desmontar algumas partes A moto tava funcionando normal, mas olha só isso Tem condições? Pega uma viagem aí com um negócio desse e fica a pé na estrada Olha, perigo danado A coroa tá boa ainda, vou dar uma lavada nela Antes de botar de volta ali, vou dar uma limpeza, uma lavada Mas com certeza esse aqui, esse aqui já era Vou tirar aqui pra ver É A princípio A lona de freio não está muito ruim Aqui tá direitinho Parece que não tem desgaste Eu vou desmontar depois e dar uma olhada com calma Vamos ver aqui Aqui também tá precisando de uma limpeza Passar uma lixinha aqui pra tirar essas rebarbinhas que ficam E lubrificar Depois montar de novo pro lugar Aproveitar, vou dar uma inspecionada aqui nos rolamentos Sempre bom, né galera? Já que você tirou a roda Sempre bom inspecionar os rolamentos Ver se tá direitinho Antes de montar de volta Pessoal, aproveitando que eu já tirei a roda aqui Vou tirar essa tampinha aqui Pra dar uma inspecionada aqui no pinhão também Bom, o pinhão tá bom Apesar da sujeira, né? Tá sujo pra caramba Precisa não dar uma lavada aqui, dar uma limpeza Mas ele tá bom Vamos abrir aqui, tirar essa tampinha E dar uma olhada no filtro de ar Como é que ele está Olha aí Bem sujo Precisando mesmo de uma De uma boa, de uma limpeza Aproveitar, vou dar uma limpeza aqui dentro Desse compartimento aqui onde fica o filtro de ar Aproveitar que já tá aberto E eu vou dar uma limpeza ali Então rapaziada, acabei de chegar da rua agora Fui lá comprar as peças da IES Comprei a bucha nova aí da Da coroa, né? Na verdade eu tô falando até o nome errado Vamos ver aqui o nome Coxim da coroa Olha o preço R$15,90 Uma coisa tão barata E olha como é que tava a outra Tem condições? Olha a diferença Vamos ler isso Bom, enfim Filtro de ar também comprei outro Olha o filtro que tava nela E olha o novo Pouca diferença, né? Pouca diferença Filtro de ar foi R$16,90 R$16,90 Filtro de óleo R$9,90 E o óleo R$21,50 Esse aqui no total Deu R$64,00 Muito barato Considerando O tanto que essa moto vai rodar Com esse kitzinho, né? Preço Muito bom A relação custo-benefício É muito boa Lembrando que no motor da IES Vai um litro e cem de óleo, tá galera? Eu comprei só um Porque eu tenho um pouco de óleo ainda ali Que sobrou da última troca da Intruder Então eu vou completar os 100ml Com o óleo que sobrou da Intruder Beleza? Então é isso Vou continuar aqui a manutenção Vou desmontar aqui o acelerador Pra poder Ver o que que tá acontecendo Dar um lubrificado Porque esse tá agarrando demais, ó Tá muito duro E vamos seguindo Vamos continuando aí com a manutenção Bom, galera Vou dar prosseguimento aqui Vou dar uma lavada nessa lona aqui Eu não vou trocar ela Que ela ainda tá boa Ainda tem bastante carne nela aqui ainda Vou dar uma lavada nesse espelho aqui também Que tá muito cheio de poeira De sujeira Vou dar uma lavada nessa parte aqui também da coroa E daqui a pouco eu mostro pra vocês Vou utilizar aqui Querosene Tá? Pra poder tá lavando essas peças aqui Então é isso aí, rapaziada, ó Limpo já Já lavei aqui as peças Olha aí a diferença Olha a coroa A diferença Que tava E o que tá Beleza? Olha o espelho Olha Tirei toda aquela crosta de sujeira Que tava aqui, ó Agora lubrificar tudo E montar lá no lugar Olha aí a roda Aqui onde vai a lona de freio Passei uma lixinha ali Dei uma lavada Passei uma lixinha bem fininha Pra tirar aquela de rebarbinha que fica E agora Olha aí Só montar lá no lugar Bom, vou aproveitar que eu já tô com a mão na massa Vou tirar essa corrente Vou dar uma limpeza aqui Vou dar uma lavada nessa corrente E lubrificar Pra ficar já Tudo no jeito, né? Já que tô fazendo Vamos fazer direito Olha aí, galera Dei uma lavada na corrente Olha a diferença Como que ela ficou Agora vou montar ali na moto E vou dar uma lubrificada nela Olha aí Dei uma limpeza aqui também Veio aquela sujeira toda encrostada aqui Lavei a corrente Corrente tá boa Relação tá boa Agora é só montar no lugar E lubrificar Vamos que vamos Pessoal, pra montar aqui a corrente Não tem mistério nenhum Só passar aqui o A emenda da corrente aqui Pelo orifício Ó Beleza? Aí coloca essa parte aqui Ó E aqui coloca a travinha Com o lado fechado O lado fechado Voltado pro sentido Anti-horário, né? No sentido que a corrente gira E o lado aberto Sentido horário Ó Encaixa aqui Com o alicate Você pressiona aqui, ó Pronto Já encaixou Certo? Montar aqui o filtro de ar A espuminha nova aqui Já tá devidamente lubrificada O lubrificante tá ali Já dei uma expressada boa aqui De lubrificante Agora vou montar aqui Já limpei aqui o compartimento Aqui do filtro de ar Tudo limpinho Agora é só Montar no lugar Inserir os parafusos Botar a tampinha E partir pro próximo passo Certo? Prontinho, pessoal O filtro de ar já montado Agora é só Colocar A tampinha Certo? Isso aqui não tem mistério É só encaixar ali Tranquilo Bom, galera Vou dar prosseguimento aqui A montagem do coxinho Aqui da coroa Como vocês podem ver Tá tudo limpinho Vou dar uma lubrificada aqui Nos rolamentos E tudo E já mostro pra vocês aí Bom, galera Aqui não tem mistério, né? Você vai colocar aqui Vai encaixar ela aqui, ó De acordo com essas ranhuras aqui Se encaixem perfeitamente Aqui no No cubo Ó Não tem mistério nenhum Já tá encaixada Certo? Aí agora Você vem aqui com a parte da coroa Já devidamente lubrificada E encaixa aqui por cima Pronto Só isso E esse lado Já está devidamente Encaixado Está devidamente encaixado Beleza? Agora vamos aqui ao lado do Vamos botar aqui o espaçador Pronto Abrir ela E colocar aqui Muito fácil Pronto Já encaixou Testa aqui o funcionamento Perfeito Certo? Uma limpadinha Agora que não fique nenhum Prestige de nada E Prontinho, ó Roda montadinha Agora vamos encaixar a roda ali no lugar Beleza? Isso aí, rapaziada A roda já está Completamente montada já Olha aí Vou dar uma lubrificada na corrente agora Vou espirrar isso aqui, ó Mobil Supermoto Lubrificante para a corrente Vou dar uma lubrificada aqui E vamos partir para a troca de óleo Que o óleo já acabou de escorrer Beleza? Vamos lá então Galera, aqui está o filtro novo Uma coisa que eu faço antes de instalar o filtro novo Eu sempre coloco óleo nele Bicho ele Por quê? Porque quando você liga a moto Demora um tempinho para o óleo passar por aqui E circular pelo motor Então Eu procuro sempre Lubrificar o filtro de óleo primeiro Para que ele já comece Quando você liga a moto Ele já dá o primeiro start aqui no óleo E não deixa o motor rodar Sem óleo Beleza? Vou deixar ele aqui Bom galera, para trocar o óleo Não tem muito mistério, né? Vai soltar aqui com a chave 17 Vamos abrir aqui agora o compartimento do filtro de óleo Com uma chave 10 De preferência desse tipo assim Porque com a chave de boca Você não vai conseguir encaixar aqui nesses orifícios Vamos tirar aqui a tampinha Já soltamos os parafusos Aqui tem uma molinha Tem um oringo aqui ó De borracha Dá uma inspecionada nele Se tiver algum amassado, algum mordido Tem que ser substituído E agora é só dar uma limpezinha aqui Retirar o filtro de óleo velho Olha aí O estado que está Opa Bem sujo, hein? Bem sujo Vamos fazer uma limpeza aqui Colocar o filtro de óleo novo Fechar a tampinha E depois Colocar o óleo novo na moto Certo? Vamos inserir o filtro novo Já devidamente lubrificado Já coloquei o óleo nele previamente Essa parte aberta vai pra dentro Parte fechadinha pra fora E agora é só colocar aqui a tampinha Verificar o óleo que está direitinho Colocar aqui a tampinha Ela tem Um sentido aqui que não dá pra errar Só botar a letra na posição correta Encaixar aqui e colocar os parafusos Aqui não tem mistério, beleza? Prontinho pessoal Filtro novo no lugar Agora vou Devolver aqui o parafuso do bujão ali embaixo Já dei uma olhada aqui No anel de vedação Ele está novinho ainda Tá bom? Não vou trocar É a última gota Porque o óleo está muito caro A troca de óleo já está concluída Já chegou no nível ali Direitinho Agora vamos ligar, né? Ver se funciona Doutorzinho sereninho Filtro de ar novo Vela limpa Agora vamos resolver esse problema aqui do acelerador que está agarrando Desmontar ali Dar uma lubrificada nesse cabo aí O que está acontecendo com esse acelerador que está agarrando desse jeito? Ó rapaziada Soltei aqui os dois parafusinhos aqui debaixo Agora eu vou abrir aqui Soltar aqui, ó Não tem mistério não Solta os parafusos Tira essa parte aqui Dá uma lubrificada aqui no cabo Passar uma graxa aqui nesse trilho aqui Vou tirar essa manopla e vou passar uma graxa E depois vou remontar tudo aqui no lugar Aproveitar, vou jogar um WD dentro desse cabo aí Dar uma lubrificada nele E remontar tudo de novo E é isso aí rapaziada Está finalizada aí a revisão básica da IES O acelerador agora ficou macio Suado Não está mais agarrando Óleo trocado Filtro de óleo trocado Consertado o freio traseiro Trocada o coxinho da coroa Não teve a lubrificação das correntes E A princípio é isso Valeu? Obrigado aí por acompanharem mais esse vídeo aí do André Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Abraço Não esquece de deixar seu like Se não for inscrito se inscreve no canal Indica um amigo aí para assistir o canal Que em breve Tem mais vídeos dessa bela máquina aí para você Valeu? Abração Até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo